Ela joga o cabelo, empina a bunda e empurra Empurra, empurra, empurra tudo nessa chuka Empurra, empurra, empurra tudo nessa chuka Ela der de um jeito que eu fico maruco Mas que parada, ela der de um jeito que eu fico maluco Mas que parada, ela gosta de tomar de quatro Ela gosta de tapa na cara Tapa na cara, ela gosta de tomar de quatro Mas esse é o Dic Noto, sucesso com a mulherota Tapa na cara, ela gosta de tomar de quatro Tapa na cara, ela gosta de tomar de quatro Ela gosta de tomar de quatro Tapa na cara, ela gosta de tomar de quatro A amostra é essa espihanha Que nós sabe a matemática Fica de quatro, vai de ladinho 69, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Vai de ladinho, 69 Pode fazer big game Vai, sete, movimenta Vai na gaste e senta No pedido agora grita Bota a mão, bota a mão, bota a mão no joelhinho Vai na gaste e senta No pedido agora grita Vai na gaste e senta 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 Senta, senta Não vai na gaste Oi, tu pediu, agora grita Bota a mão, bota a mão no joelhinho Vai na gaste e senta Vai na gaste e senta Tu pediu, agora grita Vai na gaste e senta Vai na gaste e senta Vai na gaste e senta Senta, senta Vai na gaste e 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 senta Senta Senta, passiva aqui pro lado é só calcinha Malão, vai que vai Apinta meu só King, 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 King Ô puta, bate Bate, ela ativa o modo rádio Quando aparece pra dançar Ó bate e gerar o rádio Ô puta, bate Bate, ela ativa o modo rádio Quando aparece pra dançar Ó bate e gerar o rádio Fala de verdade, só cê sabe Vem essa jogada ignorante Bum, bum, vai, em volta Esse é o efeito com merangue Bum, bum, vai, em volta Esse é o efeito com merangue Bate o bailão Não esqueço da minha pistola Ela quer dar E o de longe que eu tô pra foda Ô Zé, essa merengueira Tirar a foda aqui, man Piranha Não pode ver bandido Que ela quer dar embora Pra secar no pau Cês sabem que é sem foto Proibido vídeo, não E no sigilo que eu vou te tacar o pau Cês sabem que é sem foto Proibido vídeo, não Bradley Gonzaga Que vai te tacar o pau Piranha Não pode ver bandido Que quer mostrar postar nas redes sociais Cês sabem que é sem foto Proibido vídeo, não E no sigilo que eu vou te tacar o pau Cês sabem que é sem foto Proibido vídeo, não Bradley Gonzaga Que vai te tacar o pau Então Por lá daa a xereca Não brota ca a checa Brota ca a checa Então brota cateca Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquista, tu conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me sentando a besta E sombra, checa, caca, checa Boca, checa, sombra, checa Assim, ó, conheção E sombra, checa, caca, checa Boca, checa, sombra, checa E sombra, checa, sombra, checa De treta em treta E mando por serra De treta em treta Sofre de amor, sofre Sofre de amor, de pica Ela sofre de amor, sofre Sofre de amor, de pica Ela sofre de amor, sofre Sofre de amor, de pica Ela sempre me liga, sempre me liga Depois do balão, ela sempre me liga Mas ela bruta, cheia de marra, fazendo intriga Posto o textão no face, teve zero curtida Ninguém liga, ninguém liga Se eu botar em você, amanhã botar na tua vida Peguei, só melhor amiga e meti o pirão na rua Peguei, só melhor amiga e meti o pirão na rua Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não machuca Controla, controla essa raba, controla, controla essa bunda Ela vem pro vale do aça, procura de aventura Controla, controla essa raba, controla, controla essa bunda Vai, puta, vem, puta, vai, puta, vem Puta vai, puta, vem, puta, vai, puta, vem, puta Vai, puta, vem, puta Deixa eu passar o ferro na tua mão Ela tá teguinha, ela tá guita Ela faz a linha da maluca Vai, pode vagabunda Transa vagabunda Vai, puta, tá complicada Tá difícil demais Saudade daquela tua sentada Vai, puta, rapaz Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Na tua glucax Quando ele tá pesadão Eu fico toda molida Doida pra sentar na nove Do bandido tá quebrada Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Na tua glucax Quando ele tá pesadão Eu fico toda molida Doida pra sentar na nove Do bandido tá quebrada O seu time, a presença Mas agora que o Robela As gamas se joga piranha Eu sei que tu sem a recanha Tu perde a postura Depois tu perde a banha Doida de longe Vem caçar bandido Aqui na serra Na igrejinha Pede a xeraca Pede a xeraca Na igrejinha Pede a xeraca E deixa o perfume Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox E a xeraca Bye A xeraca Pede a xeraca Obrigado.